Música De vagarinho ela vai pra baixo De vagarinho ela vai pra desmatar Tomando M2 Pra subir até na língua De vagarinho ela vai pra baixo De vagarinho ela vai pra baixo Alisson CDs De vagarinho ela vai pra baixo De vagarinho ela vai pra desmatar Tomando M2 Pra subir até na língua De vagarinho ela vai pra baixo De vagarinho ela vai pra baixo De vagarinho ela vai pra baixo Tomando M2 Música 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 De vagarinho ela vai pra baixo De vagarinho ela vai pra desmatar Tomando M2 Pra subir até na língua De vagarinho ela vai pra baixo De vagarinho ela vai pra baixo Alisson CDs De vagarinho ela vai pra desmatar Tomando M2 Pra subir até na língua De vagarinho ela vai pra baixo De vagarinho ela vai pra desmatar De vagarinho ela vai pra baixo De vagarinho ela vai pra baixo Tá tomando M2 Tira o celular do bolso Põe pro alto e liga o flash Tudo que o DJ manda O vale todo obedece Tira o celular do bolso Põe pro alto e liga o flash Tudo que o DJ manda O vale todo obedece Agora sobe Alisson CDs Agora sobe Desce com o telefone ligado No flash agora sobe Desce, sobe Desce, sobe Desce com o telefone ligado No flash agora sobe Desce, agora sobe Desce com o telefone ligado No flash agora sobe Desce, sobe Desce, sobe Desce com o telefone ligado No flash agora sobe Desce, sobe Desce, sobe Desce com o telefone ligado no flash agora sobe Desce com o telefone ligado no flash agora sobe Desce, sobe Desce com o telefone ligado no flash agora sobe Desce, sobe Desce com o telefone ligado no flash agora sobe Desce Desce com o telefone ligado no flash agora sobe Desce com o telefone ligado no flash agora sobe Desce com o telefone ligado no flash agora sobe Desce com o telefone ligado no flash agora sobe Desce com o telefone ligado no flash agora sobe Desce com o telefone ligado no flash agora sobe Desce com o telefone ligado no flash agora sobe Desce com o telefone ligado no flash agora sobe Desce com o telefone ligado no flash agora sobe